E estamos de volta com o nosso programa da comunidade e presta atenção como falar da promoção Pinte Sua Sala. O programa agora e a BMC Casa de Tintas tem uma super promoção para deixar sua sala um brinco para este Natal. Basta enviar uma frase dizendo por que você merece ter sua sala pintada pela BMC Casa de Tintas. Manda a frase junto com a foto para o nosso WhatsApp e concorra. O resultado vai ser agora em dezembro. Nós estamos no mês de dezembro. Você tem todo o mês de dezembro ainda para poder mandar essa foto com a frase. E vai ser o resultado aqui do programa agora. A BMC Casa de Tintas tem cinco endereços para melhor atender você. Na Avenida Borba, na Cachoeirinha, na Altaz Mirim, em Estrada do Manoa, Avenida Brasil e na Estrada dos Franceses. BMC Casa de Tintas e programa agora, deixando sua sala um brinco. Viu aí, né? Um brinco. Cadê as fotos? Eu quero ver as fotos que estão vindo pelo nosso atisatório. Um dos suspeitos de ter participado do latrocínio que vitimou um policial do Exército no dia 14 de novembro foi apreendido durante uma operação da Polícia Civil. Mas ele foi liberado horas depois pela Justiça. Por quê? Quem vai responder essa pergunta é o Luiz Rodrigues aqui na tela. Luiz? O crime aconteceu há três semanas atrás. Thiago foi baleado no peito durante um assalto no bairro de São Francisco, zona sul de Manaus. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital pronto-socorro 28 de agosto, mas não resistiu. O policial era muito querido pela família. O sentimento é horrível porque a gente não consegue dormir. Eu não tenho mais vida. Ele faz muita falta pra gente. Quero aqui agradecer ao secretário de Segurança, que está me dando todo o apoio. O coronel Amadeu, que está ligando pra mim. Então está me dando todo o apoio. E o delegado também, Adriano Félix, também. Um ótimo delegado, junto com o secretário de Segurança. De maneira alguma eles deixaram isso aí de lado. Estou entrando em contato comigo aqui. E eu espero que eles permaneçam, né? O policial do Exército tinha 19 anos. Deixou um filho e a saudade no coração dos familiares. Olha, segundo informações, ele foi preso de novo e está esperando aí a audiência de custódia para poder definir aí como é que vai ser o filho, o que vai ser feito dele, né? E hoje à tarde vai haver uma coletiva para poder dar o norte do que será feito agora com o autor desse, o autor da morte do policial. 12 horas e 22 minutos. O que importa é que ele foi preso de novo, tá? Provavelmente não tinha mandado de prisão e tudo o que ocasionou a detenção e a liberação em seguida. Olha, você que está acompanhando o programa da comunidade, hoje à tarde vai ter a coletiva. E as informações completas desse caso, você vai acompanhar às 5h20 da tarde no nosso Jornal em Tempo. Então quem está acompanhando agora o programa da comunidade, fica, continua ligado, porque às 5h20 a gente traz detalhes desse caso que a gente está trazendo agora. Olha, vamos trazer informações para você que está do outro lado lá em Parintins. Deus de Sousa está lá para trazer os destaques da ilha para a gente, tá? Deus de Sousa, me conta. Alô, Márcia, alô, amigos do Agora. Márcia, mais um homicídio em Parintins. Foram três em uma semana. Este aconteceu na zona rural. O acusado é João Anderson Farias. Ele foi preso ontem por volta do meio-dia e apresentado aqui na 3ª Delegacia Interativa de Polícia. O detalhe é que ele fabricou a arma caseira com a qual ele matou um comerciante, o Mairon Almeida da Silva, de 30 anos. Na tela do Agora. João Anderson Farias Miranda, 22 anos, o Juca, foi preso enquanto dormia na sua residência na Comunidade do Bom Socorro, região do Zé Assu, zona rural de Parintins. Ele confessou que matou o comerciante Mairon de Almeida Silva, 30 anos, com um tiro de arma caseira, calibre 36. João Anderson disse que fez a arma para matar o comerciante, com quem tinha uma antiga rixa. Depois da morte do seu Oséias Vieira Matos, que foi morto dentro da sua casa, dentro do seu quarto, pelo próprio enteado, aí houve a morte dos dois irmãos dentro de uma cela da unidade prisional de Parintins. E, neste final de semana, a morte deste comerciante na região do Zé Assu, distante de Parintins, cerca de 30 minutos de embarcação. Uma região muito bonita, por sinal, uma região de praia, muito bonita, muito frequentada neste período de vazantes. E ele já está preso e deve o acusado estar preso. Ele confessou o crime, disse que matou porque tinha uma rixa com o comerciante e que fabricou a arma com a qual ele atirou na costa da vítima, matando o comerciante que morreu no local, no seu comércio. Ele atendia umas pessoas e morreu no próprio comércio. Nosso outro destaque é cultural. O bombódromo, que era o anfiteatro Amazonino Mendes, passa a ser agora o anfiteatro Raimundo Muniz. Na tela do Agora. O bombódromo, palco do maior evento folclórico da Amazônia, o Festival Folclórico de Parintins, tem novo nome. Agora chama-se anfiteatro Raimundo Muniz. A iniciativa é do deputado parintinense Sabarrei, do PR. O novo nome foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado. Raimundo Muniz foi um dos fundadores do Festival Folclórico de Parintins. São quatro os fundadores. Padre Augusto de Anola, já falecido. Raimundo Muniz, já falecido. Xisto Pereira, já falecido. E Lucinor Barros, tio do jornalista Nilton Correia, que está vivo, mora em Boa Vista, Roraima. Do estúdio da TV em Tempo e Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. Vamos lá, vamos lá chamar aqui a nossa querida Ayane. Vem pra cá, Ayane, que a gente vai fazer o sorteio agora. Tudo bem? Tudo ótimo. Pode vir, vem entrando. Vem entrando. Ele falou, ele disse, para, 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 para. Aqui está ótimo. Tudo ótimo, Márcia. E vamos fazer o sorteio, né? Vamos abrir só mais um pouquinho aqui. Como é que é esse sorteio? Bom, quem participou na palestra tinha que marcar dois amigos no Instagram, no nosso Instagram, TV em Tempo Online, e seguir. Então é uma promoção exclusiva para quem participou, para quem estava lá na palestra. Quem não estava, infelizmente, não vai ter essa participação aqui na TV. Mas o sorteio é pelo Instagram. É pelo Instagram. E se o Instagram escolher alguém que não estava na palestra, tem como isso acontecer? Sim, porque nós tivemos vários comentários, né? Várias pessoas que estavam lá. Mas durante o sorteio a gente vai ver quem seguiu a regrinha de marcar duas pessoas nos comentários. E aí a gente vai estar entrando em contato. Caso essas pessoas não tenham sido credenciadas, aí a gente vai fazer um novo sorteio aqui amanhã. E aí a gente faz aqui o novo sorteio. Então fica ligado. Vamos olhar aqui na tela, né? Vira pelo outro lado ali. Isso, pronto. Que ela não tem. Obrigada. Aqui. Foi. Olha, aí. Quem está lá no comando é a Shea Evena Munchstein. A Shea Evena. Quem estava na palestra vai entender. Entendedores entenderão. Vamos lá, sorteia. Clica. Olha aí. Ok. Já apareceram os três números. É o Yuri. É o Yuri. O Eros e a Tássia Simões. O Eros e a Tássia Simões. Vamos entrar em contato com os três para saber se eles seguiram todas as regras. Dá para ver agora? Eles marcaram, né? A gente consegue ver que eles marcaram as pessoas, né? Mas a partir do credenciamento, só lá na nossa salinha que a gente tem o controle de todo mundo. Lembrando que esse programa é ao vivo, né? Quem está ligado com a gente pelo Facebook vai saber que a gente escolheu as três pessoas. Vamos entrar em contato com todas as três para saber se eles foram à palestra e se fizeram o credenciamento. Vou convidar a Iane que está aqui para poder, junto comigo, assistir quais são os destaques do nosso portal em tempo. O Robson vai trazer os destaques para a gente. Não é o meu Robson, é o Robson lá do portal, né? É importante que se diga, é o Robson Adriano lá do portal e vai trazer o que é notícia aqui no Amazonas, no Brasil e no mundo pelo nosso portal em tempo. Roda para mim. Olá, pessoal. Comece a semana bem informado no portal em tempo. No Brasil, o Palmeiras foi campeão do Campeonato Brasileiro no último domingo. E, ao final do jogo, o presidente eleito Jair Bolsonaro, torcedor do Alviverde, desceu ao gramado e entregou as medalhas aos jogadores e a taça de campeão ao capitão do time Bruno Henrique. Com a conquista de ontem, o Palmeiras tem 10 vitórias no Campeonato Brasileiro. Os governadores do Norte e Nordeste viajam amanhã para Brasília. Eles irão acompanhar a votação do projeto de lei complementar que trata sobre a securitização da dívida ativa. O texto autoriza a União, os Estados e o Distrito Federal a acenderem com a ONU os direitos originados de créditos tributários e não tributários. E no mundo, as manifestações contra o aumento da gasolina em Paris continuam. O promotor Rémi Reitz afirmou que 378 pessoas permanecem presas. Os protestantes, chamados de coletes amarelos, foram distribuídos entre as delegacias da região. A maior parte deles será acusada por violência contra a autoridade e degradação de via pública. O mês de dezembro é voltado para o combate ao HIV. No Portal em Tempo, na editoria Mova-se, tem uma série de matérias sobre a prevenção, dados estatísticos e histórias de portadores do vírus. Vale a pena dar uma conferida. Essas e outras notícias você lê no Portal em Tempo. Basta acessar em tempo.com.br. Também confira as novidades pelas nossas redes sociais no arroba Portal em Tempo. Eu fico por aqui e volto com você aí no estúdio. Obrigada, não vai cair, tá? Tirando onda comigo aí. Obrigada, Robson, por ter trazido os destaques lá do Portal. A gente vai encerrando o nosso programa da Comunidade. Um grande beijo para todos vocês. Amanhã tem mais. Fiquem ligados. Até amanhã, gente. Tchau. Tchau.